Fala meus amores, como é que você está criatura? Hoje eu trouxe um vídeo que é o seguinte, 5 fundos imobiliários para 2025. Não sou eu que estou falando, são os analistas que estão o dia inteiro estudando. Claro, não é recomendação, você precisa estudar, isso é sua obrigação. Agora nós trouxemos, inclusive tem fundo aqui que está barato, fundo bom, fundo que é difícil chegar nesse valor. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te falar, tá bom meu amor? Fica até o final do vídeo. Detalhe, vou pedir teu like, porque criatura, a gente fica aqui horas e horas estudando para você e nós vamos continuar, porque essa é a nossa intenção. Mas, please, dê o seu like, tá bom? Sinta o dedo no like e se inscreve no canal. Por quê? Para você não ficar de fora, se inscreve no canal, já dá o like e ativa o sininho aqui que é para você, opa, saiu o vídeo da Carol, já sei, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro fundo, ai, 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 é um fundo muito bom, é o HGLG11. Para mim, é o melhor fundo da Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que está o HGLG11, agora está com o Grupo Pátria, que está fazendo um bom trabalho também. saiu da Crédito Suíça, mas continua sendo uma boa gestora. Hoje, cotação, 155,04. É hoje, tá, criatura? Dívida em deal de entregue nos últimos 12 meses, 8,52%. Limpinho de imposto de renda no teu bolso. Olha o PVP. Ah, isso aqui é difícil, hein? 0,98, Renan, o HGLG abaixo de 1. É difícil. É difícil, hein? É difícil. É difícil. Eita, e a liquidez diária lá, puta, acima de 1 milhão, tem uma belíssima negociação, 8,38 milhões e a variação está subindo, está barato, mas está subindo, 6,63%. Agora, a gente vai descer aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas outras informações que a gente vê do HGLG11. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que ferramenta importante, que legal. Se você tivesse investido mil reais há um ano, onde você teria 1.064. Como eu falo, vai investindo os dividendos. Agora, gente, você poderia por aqui, 2 mil reais, 3 mil reais há 5 anos, enfim, mudar. Ferramenta muito boa do investidor 10. Agora sim, vamos olhar aqui o valor patrimonial por cota, está certo? Olha só, o valor patrimonial por cota. O que a gente vê aqui, turma? Olha só, a cota, milagrosamente, hoje está R$154,99. Mas o valor patrimonial hoje vale R$157,39 uma cota, ou seja, está barata perante o que o fundo entregue. Tem um valor patrimonial de R$5,32 bilhões, tá bom, turma? Tem patrimônio, é grande, tem dinheiro. E aí, vamos dar algumas olhadinhas aqui em algumas informações, que a gente vai ver aqui do HGLG11. Olha o que a gente vê, né? Setor aqui, logístico, indústria, galpões, é um fundo do tipo tijolo, está certo? Tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano, a vacância está em 5%, para mim é uma vacância física muito baixa, tem bons inquilinos, recebe bem, a vacância financeira praticamente zero, muito interessante esse fundo, tá certo, pessoal? E aí, olha o que a gente vê aqui, último rendimento, pagou, tá? 1,10, está aqui, ó, o último rendimento do HGLG11, tá legal? Vamos dar uma olhadinha para baixo aqui? Olha o que a gente vê do dividendo, né, do HGLG. Pessoal, esse fundo, ele sempre paga bem os cotistas e ele tem bons inquilinos, ó, pus até nos 5 anos, ó, tá vendo? Tem algumas oscilações para cima, mas o médio em 5 anos é excelente, na minha opinião 9,15% e o atual 8,52%, tá aí a gente mostrando para vocês, isso nos últimos 5 anos, tá bom, turma? Olha só, vamos comparar o HGLG com o IFIX, tá bom, turma? Que é o que a gente interessa, que a gente quer comparar, IFIX, que é a média ali dos fundos imobiliários, é como se pegasse a média de bons fundos e visse a rentabilidade e olha o que a gente vê aqui, ó, o HGLG, ele ganha do IFIX, tá em 12,12% contra o IFIX 6,22% nesses últimos 2 anos, vou mudar até aqui 5 anos para a gente dar uma olhadinha. Olha lá, HGLG, 43,14% contra o IFIX 15,23%, olha a diferença, né? E aí, a gente vai ver o que, que vocês adoram, simulador Magic Number, ai o pessoal gosta demais disso, Renan, é isso que a gente sempre traz. Olha lá, para você gerar o efeito bola de neve, você precisaria de 140 cotas ou aproximadamente R$21.705 investidos nesse ativo, para você ter um rendimento mensal de R$155. Lembrando, pessoal, com os dividendos que você receberia, você já conseguiria comprar uma cota desse investimento pago só com os dividendos. Vamos descer um pouquinho, a gente vê aqui, né, algumas informações, né, um fundo onde os imóveis estão localizados, principalmente em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, tem uma taxa de administração de 0,60%. Olha lá o que a gente vê, vamos dar uma olhada? Tem em Gerdau, Rio de Janeiro, tem Betim, tem Volkswagen, tem Kramer, tem Tectal aqui no estado de São Paulo, tem em Galpões Extremas, ó, Volkswagen Vinedo, que eu falei, tem aqui HGLG São Carlos, Duque de Caxias, tem muito, muito, muito inquilino, Galpão Cone, né, em Pernambuco, então tem bastante inquilino. Olha o que eu falo aqui pra vocês, criatura, tá aqui, ó, relatório gerencial, tá vendo? É só você abrir, vai dar uma olhada, né, o que que tá acontecendo, informe mensal, outros comunicados, fatos relevantes, isso aqui, ó, você tem que ler, de forma simples aqui, mastigadinha, mas tem que ler, tá bom? E aí a gente vai pro nosso próximo fundo, que é o KNR11, pô, um fundo redondo, do Grupo Kinect, faz uma excelente gestão híbrido, investe a maioria ali, Galpão Laje dividido, isso é importante, porque você se expõe a Galpão e se expõe a Laje, mas tá caindo, turma, o IFIX caiu nesse último mês, teve fundos que caíram, tá, não foi só o KNR11, ai Carol, mas meu Deus, eu tô desesperada, desesperado, calma, tem gente comprando, fundo excelente, você vai comprar na alta, pô, pela amor de Deus, né, turma, eu falo tanto com vocês disso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a cotação hoje, R$137,18, dívida em dívida entregue, sim, nos últimos 12 meses, R$8,75, o PVP, 15% de desconto, um fundo, Renanzito, que a gente não vê, praticamente não vê com esse PVP, um 15% de desconto, vou falar, não vou falar, né, olha a liquidez diária, R$13,59 milhões, caiu 7,11% nos últimos 12 meses, eu tô comprando, tá, eu tô comprando, não é recomendação, mas é um baita fundo. E aí, pessoal, nós vamos descer aqui, vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial por cota, e aí nós vamos ver também quanto tá o valor da cota, olha só o que a gente vê aqui, pessoal, o valor da cota hoje tá em R$137,20, mas valeria, né, pelo patrimônio por cota, R$161,81, número de cotas, temos R$28,20 milhões, tá aqui, e o valor patrimonial que muito me interessa, R$4,56 bilhões, é dinheiro, tá certo? Vamos dar uma olhada em algumas informações que a gente vê aqui sobre o fundo, que eu sempre falo com vocês, olha lá, né, o que a gente vê? Esse fundo é do Grupo Quineia, maravilhoso, né, fundo do tipo tijolo, tá com uma vacância mínima ali pra mim, 2,75%, uma taxa de administração de 1,25% ao ano, tá, e aí a gente vai ver outras informações aqui também, e aí a gente vai ver algumas outras informações, tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano, pagou rendimento de R$1,00 no último rendimento, vacância pra mim 2,75%, super, super aceitável, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas importantes também desse fundo, vamos dar uma olhada nos dividendos, tá, nos últimos 5 anos, eu quero mostrar aqui pra vocês, olha como ele paga, né, o atual tá em 8,75% e o médio 7,42% em 5 anos, olha como ele vem constante, ah Carol, mas tem fundo que paga mais dividendos, tem, mas tem fundo que é mais arriscado, KNRI é um fundo que oscila menos, é um fundo mais seguro, mais seguro pra iniciante, então pra mim, belíssimo fundo o KNRI11, tem carteira, não pretendo vender, pretendo levar pra minha aposentadoria, tá certo? Vamos descer um pouquinho aqui, vamos ver algumas outras informações, tá aqui o data de pagamento, tá bom, meu amor? Você que tem às vezes dificuldade, Carol, não sei ver na corretora, tá aqui ó, as datas certinhas pra você, não se desespere, tá legal? E aí, ó lá, a gente vai ver aqui o Magic Number, que vocês adoram, né, isso aqui, e a gente trouxe pra vocês informações, olha lá, você precisaria de 137 cotas ou aproximadamente R$18.793,00, pra você ter um rendimento mensal de 137,18, que é o valor da cota, tá, isso somente com o valor dos dividendos pagos, tá, que é o efeito bola de neve por ele. E aí, vamos descer aqui mais um pouquinho, quero mostrar aqui os fundos, né, os imóveis, vamos dar uma olhada nos imóveis? Esse fundo, ele tem aqui ó, 15 ativos em São Paulo, que é onde a economia gira muito, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Vamos dar uma olhada aqui em alguns inquilinos, turma, desse fundo? Olha lá, né, a gente vê aqui, Diogo Moreira aqui em São Paulo, Corporate Tower Edifício Boulevard em Minas, Atenas em São Paulo, Bela Paulista, excelente espaço, Jundiaí Global, Parque Industrial Jundiaí, quer dizer, tem bastante imóveis, Sumaré PIB em São Paulo, tá aqui também ó, o comunicado do KNRI, precisa olhar, tá gente, aqui ó, tá aqui tudo, tudo, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa saber, você vai lá, meu amor, a Carol, não sei, vai no RI, tá lá no Google, você coloca RI, fundo, KNRI11, pronto, você já vai saber, você já vai ler direitinho aqui no Investidor 10, que é uma ferramenta maravilhosa, você vai ver com mais facilidade, então não bobeia, tá certo, turma? Agora, nós vamos para o nosso próximo fundo, que é um fundo que tem muita gente comentando, tá, e que nesse momento, sim, eu acho que ele tá barato, tá, perto do que ele já foi, ele tá barato, vamos dar uma olhada, é o MXRF11, esse fundo, turminha, é um fundo que muita gente tem na carteira, René, vamos perguntar para a turma? MXRF11? Eu acho que tem. Eu acho que tem também, muita gente tem. Esse fundo aí, eu voto, né, né, quando eu te compro, eu voto. Então, comenta aqui embaixo comigo, criatura, você investe no MXRF11? Você tem ele na carteira? Comenta aqui embaixo com a gente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações? O que que a gente vê, pessoal? Cotação hoje R$9,54, pagou dividend yield de 12,67%, PVP 0,99, tá abaixo de 1, tá mostrando um leve desconto. Líquidez diária absurda, né, absurda, R$16,84 milhões, teve uma variação para baixo ali de 1,75%. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, pessoal, em outras informações, esse fundo, olha lá, é um fundo de papel, né, só que ele tem três imóveis, mas a maioria, por isso que a gente fala híbrido. A maioria do fundo é fundo de papel, a gente vê aqui, ó, segmento híbrido, taxa de administração 0,90% ao ano, fundo de papel, mandado híbrido, justamente porque ele tem três imóveis, como eu te falei, não sei se você sabia, mas agora você sabe. E aí, descendo, olha, aqui a gente vê direitinho, né, número de cotistas, mais de um milhão, cotas emitidas, quase R$438 milhões. A gente vê um valor patrimonial de R$4,22 bilhões, excelente, e pagou o último rendimento de R$0,09, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui em outros dados desse fundo, tá certo? Olha lá o que a gente vê, o dividendo, que muito me interessa. Nos últimos cinco anos, 13,47%, o atual, caiu um pouco? Caiu, mas tá em 12,67%, tá legal? Ele paga dividendos constantes? Pessoal, olha só a barrinha azul, a gente vê sim que o MX e RF11, ele paga nos últimos cinco anos, ó, a barrinha tá constante aqui. Tem algumas oscilações? Tem, mas ele é constante, ele sempre remunera os cotistas. E aí, a gente vai ver aqui, olha só, Magic Number, que é o que vocês também gostam muito, a gente trouxe, tá pessoal? Tá aqui, ó, você, pra gerar o fundo, né, pra você gerar o efeito bola de neve, você precisaria de 106 cotas, aproximadamente R$1.011,00 nesse ativo, pra você ter um rendimento mensal de 9,54, que é o valor atual da cota. Lembrando, pessoal, você vai ter esse valor somente com o valor dos dividendos pagos por ele, pelo fundo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu falei, eu falei, ainda falei assim, não sei se vocês sabem. Olha só, ele tem aqui, tá, três imóveis em São Paulo, tá, edifício São Loures, que é em São Paulo, Absoluto Maria, e o edifício Centro Executivo do Passo. Tem as informações do MX aqui, tem últimas notícias, tá, traz tudo isso aqui pra vocês. É só vocês olharem com calma, tá, turma? Cuidado, olha pra mim, não faz o seguinte, tem gente, Renan, que tem uma carteira com 30 fundos imobiliários, e aí a pessoa não acompanha, aí ela se perde. Não precisa disso. Se você tem 5 fundos imobiliários, 6 e acompanha, sabe o que tá fazendo? Maravilha. Diversifica, não põe tudo num setor, né, galpão, vai lá põe galpão, shopping, papel, mas turma, não vai lá, diversificar é diferente de pulverizar, tá certo? Diversificar é necessário pro seu patrimônio, pulverizar é ter um monte de coisa que depende de você não sabe. Carol, qual o ideal de ter número de fundos imobiliários? Depende do seu perfil, depende do que você tá procurando. E aí vai na dica do amigo, na dica do não sei quem, na dica da casa, erra ali, erra aqui, cuidado aí, tá bom, turma? E aí, nós trouxemos um próximo fundo imobiliário que é muito bom, mas antes, nós vamos falar sobre a minha diversificação de carteira, turma, eu envo toda uma logística, eu tenho 20% de fundos imobiliários hoje na minha carteira, mas eu também invisto em renda fixa, que eu tenho 20%, eu também tenho ativos no exterior, que eu invisto, e também tenho criptomoeda. Pessoal, eu invisto por uma corretora que é a maior exchange do mundo, ou seja, tem muita liquidez, tem muito dinheiro, é simples, é em português, você vai investir de forma prática, mas de forma coerente, com segurança, tá bom? Eu invisto pela Binance, tá bom, turma? Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá e abrir sua conta. Você começa com Bitcoin com 30 reais hoje. As menores taxas, que é importante também pra você que vai começar a investir, tem várias criptos lá, tem Ethereum, tem Solana, Cardano, tem muita cripto, tá? Mas estudos, projetos, como eu sempre falo, e tá aqui, no link, na descrição, pra você abrir sua conta na Binance, detalhe, é gratuito, tá? Você não vai pagar nada, você vai abrir lá gratuitamente, não tem aquela burocracia, você abre do seu celular, tá bom? E é a maior do mundo, né? Isso traz muita segurança. E eu não poderia deixar de fora esse fundo, que pra mim é o melhor fundo de shopping, tá, turma? E é um fundo que, por incrível que pareça, tá barato. Então, eu vou mostrar alguns dados dele aqui, e olha o que a gente vê. XPML11, cotação R$ 113,94, pagou dividend yield de 10,51%. PVP tá descontado 12%, viu? 0,88, é difícil ver esse fundo com um desconto. Liquidez diária, olha lá, R$ 19,91 milhões, tem gente negociando, a liquidez é grande da cota e subindo, 3,84%. Aí, quando a gente desce, turma, a gente vai ver outras informações também desse fundo imobiliário. Olha só, a gente vê aqui o valor da cota, como a gente vê aqui, ó, R$ 103,75, mais o valor patrimonial seria R$ 118,32, tá? A gente vê um valor patrimonial de R$ 6,55 bilhões, tá certo? É muito caixa, é muito patrimônio líquido, e isso é importante para os cotistas, sem a menor dúvida. Agora a gente vai descer, pessoal, e vai ver algumas outras informações também do XP, ML11. Olha o que a gente vê aqui, esse fundo, ele é um fundo do tipo shopping, só investe em shopping, taxa de administração 0,55% ao ano, a vacância pra mim, aqui a vacância física 4,20%, super aceitável, e é um fundo do tipo tijolo, olha lá, número de cotistas, né? Quase R$ 547 mil aqui a gente vê, né? Bastante cotista. E aí descendo, vamos ver os dividendos aqui que é importante? Ele paga, né? Paga sempre. Olha o que a gente vê, pessoal. O atual dele é 10,51%, o médio dos 5 anos, 7,80%, porque aqui, ó, o fundo, ele sofreu sem sombra de dúvida na pandemia, né? Os shoppings sentiram, então aqui, ó, a gente tem queda, não tem jeito, só que depois, graças a Deus, o shopping vai subir, o shopping vai continuar existindo, o shopping pessoal tem entretenimento do brasileiro, não é só comprar, vou lá comprar roupa, não é, tem praça de alimentação, encontro com os amigos, de repente vai tomar o café, cinema, então o shopping continuará existindo, tá? Na minha opinião, o pessoal fala, ah, mas o shopping vai acabar, não vai acabar, principalmente porque tem shoppings aí de bandeiras caríssimas, que o pessoal adora, tá? Inclusive, o XP, ele tem essa bandeira, né? Ele tem esses shoppings bons, como por exemplo, o Cidade Jardim, que é um baita shopping, uma baita bandeira cara, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, olha lá, a data de pagamento, tá aqui, pra você que tem dificuldade, tá aqui. E aí, vamos comparar o XPML11 com o IFIX, olha o que a gente vê, o XPML11 21, por até 5 anos aqui, ó, XPML11 25,03%, contra o IFIX 15,23%, aqui, comparação do fundo com o IFIX, tá bom, turma? Eu comparo o índice dos fundos imobiliários com o fundo imobiliário. Agora, a gente vai descer, e aí vem o Magic Number, que vocês gostam, e a gente sempre traz aqui. Olha só, você precisaria de 112 cotas, né, pra ter o efeito bola de neve, ou aproximadamente 11.641,28 reais, pra você ter um rendimento mensal aí de 103,94 reais, que é o valor atual da cota, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, avaliação 5 estrelas, não tem jeito, o fundo é muito bom, e aí a gente vê aqui, esse fundo é excelente, a gente vê aqui, olha a diversificação que ele tem, olha isso, tá em várias capitais, tem 11 shoppings em São Paulo, que é uma região forte, né, o pessoal gasta em shopping, tem muita gente que tá gastando, e aí a gente vê aqui os shoppings, né pessoal, Fashion Outlet Catarina, super conhecido, Bela Vista Shopping, na Bahia, Shopping Santana Parque em São Paulo, Shopping Plaza Sul em São Paulo conhecido, Shopping Cidade em São Paulo, Bela Vista Shopping, como eu falei, na Bahia, tem aqui, olha, Campinas Shopping, é tanto de shopping, Shopping, é, CJ Shopping Jardins, tem muito shopping, tá pessoal, e shoppings que estão bem localizados, aqui embaixo a gente tem os comunicados do XPML11, super importante, o Investidor 10 traz mastigado pra você, vai olhar a criatura, o que que tá acontecendo, os fatos relevantes, a gestão, o que eles estão buscando, então tem que conferir, tá bom, turma, aqui tem últimas notícias, também, pra você estudar, ó, últimas notícias sobre o XP Malls, sempre dá uma olhada, olha aqui o Shopping Cidade de São Paulo, Puta, é um shopping que cresceu absurdamente, né, e é do XP, faz a gestão aí, XP quem faz a XP, ML11, né, a XP que tá fazendo a gestão, certo Renanzinho, qual foi o nosso comentário, você investe em MXRF11? A turma, a maior parte, eu acho que investe, comenta aqui embaixo, você aí criatura, investe no MXRF11, o que você acha, tá na hora de comprar? Você tá comprando? Comenta aqui embaixo com a gente.